Estatisticamente falando, galera, um restaurante, uma doceria, uma loja de chá, uma cafeteria, 40% do faturamento dela é responsabilidade do salão. 40% é coisa pra caramba. Só que aí eu, com essa cabeça, falo, pô, então é isso, né? Tem que ter salão, porque senão eu vou faturar só 60%. Alguém vira e fala, não. Eu vou focar só em delivery e em takeaway, pra pegar aqui e ir embora. Eu vou eliminar o meu salão e eu vou fazer uma coisa muito forte. Conheço pizzarias que chegam noites que vendem mil pizzas, delivery ou takeaway. Sério, me lembro disso, cara. Ele é totalmente contra o que a ciência pra ele falou. Ótimo dia, gestores. Meu nome é Barreto e vocês estão ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Podcast. Um podcast focado em rique e pequenas empresas familiares, de bastante estratégia para ter um total controle de sua empresa, maximizar sua atividade e proporcionar uma ótima qualidade de vida na sociedade empreendedora. Vem comigo! Ótimo dia, ótima noite, gestores. Bem-vindo ao 25º episódio do Gestão Pragmática Podcast. Eu me chamo Rafael Barreto e ensino empresários a ter um total controle da sua empresa familiar, maximizar a lucratividade da sua empresa e ter uma ótima qualidade de vida. E o GPP de hoje, o 025, o título é A empresa se perdeu no tempo e hoje é mais um fardo do que uma conquista. Então, cara, o Torrão já faz um tempinho, tem empresas que elas começam muito bem, elas têm aí um sucesso tremendo, elas começam a lucrar em algum tempo. As coisas não funcionam como esperava e aí vem as dificuldades, vem as dívidas, vem o trabalho, vem o esforço e pode ser que você se encontre em algum momento e faça aquela pergunta, será, será, você chega de uma bifocação. E por que eu falo bifocação? Porque, o problema é o que eu já disse, é uma bifocação. Você não pode ficar parado ali. Você não pode ficar com essa pergunta, será, é, é ou não é. Resumindo toda a live de hoje, de uma hora, a empresa não pode ser um fardo pra você. Não pode ser um fardo pra você. Ela pode estar um fardo pra você. Ela pode, de vez em quando, tirar um cabalinho. Ela pode estar um fardo, mas ela não pode ser um fardo. Então, quando você estiver passando por isso e sentindo que a tua empresa é um fardo, você tem que tomar uma das duas decisões. Ou tomar várias ações, e às vezes pesadas, pra resolver isso. E ela voltar a ser aquela empresa de antes. Ou matar a empresa. Simples assim, acabou. É sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar daquelas pessoas que vivem na empresa como fardo. Galera, não é normal. É muito comum muita gente reclamar da empresa, mas normal não é. E aí você reclamou uma semana, dois dias, quinze dias, uma produto reclamou um mês, dois meses, seis meses, um ano da tua empresa. Um ano a tua empresa botando dinheiro. Você botando o teu dinheiro na empresa. Um ano você não tendo qualidade de vida. Dois anos? Não. Não pode acontecer isso. Então a gente vai falar bastante sobre essa parte. Porque existe uma ciência chamada ciclo de vida da empresa. Vamos lembrar um pouquinho das tuas aulas da sexta série de Ciências Sociais e OSPB. Lembra disso? Você aprendeu lá o ciclo de vida. O ciclo de vida, né? Que é o ser humano nasce, cresce, se reproduz e morre. Aí vem o ciclo de vida do produto. Que começa com o seu nascimento. Aí o seu crescimento. O que a gente chama de maturidade e seu declínio. Então essa é uma das primeiras aulas de marketing. Ciclo de vida do produto. Nascimento, crescimento, maturidade. Então ela é uma curva senhora e da aula. Maturidade e declínio. E agora a gente já tem também o ciclo de vida das empresas. Qual a diferença do produto para as empresas? O produto é o produto que a empresa vende. E a empresa, a própria empresa em si. Ela começa antes do nascimento, uma fase que a gente chama de namoro. Olha só que palavra bonita. Namoro, né? Você está pensando em montar a tua empresa e ver aquelas músicas que a sua cabeça... Você fala, pô, eu acho que eu vou gostar de trabalhar nessa empresa. Eu vou gostar de ter minha empresa. Você namora. Você pega para um arquiteto e faz um layout bacana. Você vai lá e faz o logo com o maior carinho. E etc e tal. Até o dia que ela nasce. Aí a gente tem o nascimento dela. Ok, o nascimento, como todo bebê, você tem que cuidar. É um bebê frágil. É uma empresa frágil. Você chega no que a gente chama de... Infância. Estamos na infância. A empresa começa a andar. Começa a colocar os seus pecinhos. E ela começa a andar. Como a tua empresa é muito pequenininha, qualquer ação, qualquer resultado vai crescendo. Isso vai te continuar. Isso vai te animando. Até você chega na adolescência. Mas antes da adolescência, que a gente já sabe que vem porrada por aí, né? Que adolescente é uma desgraça na nossa vida. Vem uma fase que a gente chama de toca-toca. Aí o próprio mundo já diz, né? O que é o toca-toca? É o empresário que toca tudo. Toca tudo. Toca tudo. Toca tudo. Essa, na minha opinião, do ciclo de vida das empresas, um dia a gente vai fazer uma live só sobre isso, eu acho que é um dos pontos mais pesados relacionados ao empresário. É a hora que ele tá no toca-toca. Que a empresa precisa crescer, mas ele continua estando 100% presente ali, muito presente. Sem ele, a empresa não funciona. E aí, depois do toca-toca vem a adolescência, depois da adolescência vem a plenitude e depois vem a instabilidade. Nossos momentos a gente fala sobre isso. Então, o início, namoro, nascimento, crescimento, é só subida, velho. É só lá dentro assim. Uh, que legal. Tô adorando trabalhar aqui. Mas daqui a pouco o negócio começa a ter os seus percalços. E a tua motivação? E a tua motivação? Quando você tiver que usar o teu recurso de tempo, teu recurso de dinheiro, teu recurso emocional, teu recurso psicológico, fisiológico, porque você vai estar cansado. A tua motivação também só vai ser ladeira assim, meu irmão? Ou vai ter horas que você vai perguntar, será? Eu sei te responder isso. Vai ter horas que você vai perguntar, será? É óbvio. Todo mundo chega nisso. Então, a gente tem que entender como funciona isso daí um pouquinho melhor. Por exemplo, a empresa que deu muito certo assim, 10, 15 anos atrás, será que ela vai dar certo hoje? O mercado mudou. E galera, não é papaiadinho, papagaiada aqui, sabe? Ai, o mercado mudou, não mudou o vizinho. Ai, caramba, a culpa é do presidente. Não tem nada a ver. Eu tô dizendo que o mercado muda porque as mudanças, elas acontecem na maioria das vezes. As mudanças tecnológicas, o que muda o teu mercado. Vão nas coisas mais clichês que tem? Quem não tem aí um conhecido que comprou uma placa de táxi por, às vezes até por centenas de milhares, teve gente que pagou cem milhares de uma placa de táxi. Nem, digamos assim, pagou cem milhares de uma placa de táxi meses antes de Uber vir com tudo. E ninguém acreditava. Então, olha só, algo que funcionava muito bem, hoje, não funciona tanto. E o táxi teve que se reinventar. Hoje, o táxi, se eu não me engano, tá? Posso estar falando alguma bobagem, mas pela informação que eu tive, o táxi não é ajustado há quase sete anos. Pra quê? Pra poder competir com Uber. Então, imagina você que tinha uma frota de táxi. Augustinho Carrara vai ter uma live comigo aqui. Ele vai falar sobre isso. Ele tinha uma frota de táxi e precisou se desfazer da frota de táxi porque o Uber chegou chegando. E aí, nos tempos de hoje, o teu negócio, ele traz o resultado que você precisa? Uma vez eu tava numa palestra de um startupê, ele tava falando uma coisa muito legal, cara. Se eu não me engano, era o cara de algum desses set de hotéis. Não sei se era o 123milha, se era o book.com, eu não lembro qual era agora. Mas ele falou uma coisa muito louca. Perguntaram pra ele o que que tirava o sono. Ele falou, o que que me tira o sono? Ele olhou no relógio e falou, é que eu sei que tem um moleque agora, dentro de uma garagem, inventando alguma novidade que pode destruir o meu negócio. Como assim? Tem um maluco dentro de uma garagem, em algum lugar do planeta, que ele tá inventando alguma coisa que pode destruir o meu negócio. E é assim que funciona. Imagina só, cara, as redes sociais vieram, cara, as redes sociais estão acabando com empresas de televisão. Mas eu não quero entrar nessa vaga. Eu quero dizer pra você que tem alguém, um menininho, às vezes de 12, 15 anos, que tá ali fazendo alguma coisa totalmente disruptiva no mercado. E aí, esse rapaz do Booking.com, digamos assim, ele falou, então, antes desse adolescente aparecer, eu todo dia penso em como eu posso destruir o meu negócio. Porque se eu sou o dono do negócio, eu tive uma forma pra destruí-lo, eu consigo aprimorá-lo e defendê-lo, aprimorá-lo e defendê-lo. Isso é uma coisa muito legal. Você consegue entender aonde estão as dificuldades da tua empresa? Você sabe exatamente aonde você pode se machucar e, de repente, você se defender? Então, ó, o Nathan Nogueira entrou aí. Cara, com os marketplaces aí, muita gente comprando peças de caminhão por mercado livre, em um bagazinho de visa, etc. e tal. Dá um medinho, não dá? O que o Nathan faz? Vai lá e também abre o marketplace livre. Então, antes, o marketplace seria um concorrente dele que tem uma loja física. Agora, o marketplace é um canal de vendas do cara. Então, você precisa entender como funciona isso. Hoje, a gente vai falar muito sobre inovação. A palavra inovação, tá? Você não pode ficar parado. E eu falo que de inovação tem uma notícia boa e uma notícia ruim. Vamos começar pela notícia ruim. Se você não inovar, você vai morrer, meu parceiro. Você vai morrer pobre. Não tem como. Você tem que inovar quase todo santo dia. Então, se você não tá afim de inovar, esquece que você não serve pra empreender. Não serve. Essa notícia ruim. Agora, a notícia boa é inovar é fácil. Inovar é tranquilo e muito mais simples que você imagina. Legal? Bom, hoje a gente não vai falar um pouquinho de terapia, não, tá? O cara que tá ali com o fardo da empresa. E, ah, pô, esse é o outro momento onde eu falo pra você, cara, se tem muito peso nas tuas costas, vai procurar uma terapia, vai trabalhar o teu emocional. Hoje, a live nasce sobre isso. Hoje, a live é o que você vai fazer pra sair dessa inércia. Porque vamos lembrar de algumas coisas, cara? Vamos lembrar do despachinho de policial na década de 80? O despachinho de policial era o cara que resolvia a tua vida inteira. Ele pagava o empreendedor do teu carro, ele licenciava o teu carro, ele emplacava, era multa. Ele fazia uma porrada de coisa pra você. Com a chegada do Poupa Tempo, do Itaú, dos bancos, do Poupa Tempo, de um monte de coisa, os despachinhos de policiais foram perdendo cada vez mais espaço. Lá no centro da cidade aqui, a gente começa a perceber até essa migração, né? Então, tava lá onde vai, Rafael Barreto, despachinho de policial. Aí, do lado, a próxima plaquinha, Rafael Barreto, consultor de imóveis. Rafael Barreto, vendedor de plano de saúde. Daqui a pouco apareceu lá, Rafael Barreto, vendedor natura. Olha só quanta coisa a pessoa vai saindo pra conseguir se encaixar. Por quê? Porque o segmento despachinho de policial ficou muito, muito, muito machucado. Ótima noite, Adriano. Então, você começa a perceber esse sentido. Eu lembro que existia uma piadinha quando eu tinha meus 10, 12 anos, que todo brasileiro queria morar no Japão e ser lixeiro. Não sei se vocês vão lembrar disso. Eu tenho 42 anos, só pra contextualizar a história. Então, todo mundo queria ser lixeiro no Japão. Por quê? Porque na década de 80, na década de 90, os japoneses jogavam muito eletrônico no lixo. Pra eles não valia a pena consertar. Pra eles valia a pena comprar um novo. E aí a gente ficava com aquelas brincadeiras, né? Pô, você lixeiro no Japão porque eu vou ter um monte de produto bom, etc. Eu só arrumo aqui. E eu te pergunto, hoje no Brasil, você conserta a tua TV ou tu troca? Tu conserta a tua máquina de lavar ou tu troca? O teu guarda-condicionado. Quantos celulares que estão funcionando, mas estão um pouco desatualizados, tem na tua casa parados? Chegou o iPhone 13. Tem gente que trocou do iPhone 12. Tem gente que tinha o iPhone 11. Tem gente que tem celulares lá que ainda valem dinheiro na gaveta de uma sala. E aí eu te pergunto, e as empresas que consertavam esses equipamentos? Onde elas foram parar? Eu sou um cara que fica adepto a videogame, vocês sabem disso. E eu conheci uma empresa aqui em Santos, dando uma aula de inovação. Ele tinha oito lojas. E eu falei, caramba, que legal, cara. Você tá aqui, a gente vai aproveitar muito, porque eu acho que você é muito inovador. E ele fala, aí então. Só que eu tô no curso de inovação porque meu negócio daqui a dois anos não vai sobreviver. Eu falei, por que? Ele falou, porque ninguém mais vai comprar o DVD. Do João. Todo mundo vai comprar licença direto e vai chegar pela internet. Vai ter uma TV a cabo, vai ter uma internet a cabo muito violenta. O cara vai fazer o download direto pela Sony e não vai mais comprar comigo. Na época ainda tinha aqueles piratinhas. Falei, pô, será, cara? E depois de sete anos o cara não existe mais. Foi verdade o que ele falou. Não existe mais. Eu tenho certeza que esse cara, ele não tem mais as sete lojas. Mas com certeza ele tá empreendendo e muito bem em algum outro lado. Eu só perdi contato com ele. Por quê? É uma pessoa que tem uma guarda de dois anos antes. Pensando que daqui a dois anos o negócio vai mudar. Ele não fica parado. Então se eu pudesse encontrar esse maluco, eu tenho certeza que ele ia estar muito bem nesse sentido. Bom, lembra que eu falei pra vocês que inovação é fácil, inovação é tranquilinho? Então, existe inovação radical. O que é inovação radical? A inovação radical é uma inovação muito louca, meu irmão. A inovação radical é quando me aparece o Steve Jobs com um pedaço de vidro tocando música. O iPod Touch. Ah, que loucura. Isso é uma inovação radical. Uma inovação radical é quando ele aparece com um iPhone, que é um celular, que não tem botão nenhum. Então, isso é uma inovação radical. Santos Dumont, quando foi lá e voou de avião, ou os irmãos White, para quem não acredita, são os irmãos Dumont. Inovação radical. Eu não tenho a pretensão de ter uma inovação radical. Eu não tenho a pretensão de ser conhecido do planeta por uma inovação radical que impactou os 7 milhões de pessoas. Mas eu tenho a pretensão de ser reconhecido por inovações incrementais. Qual a diferença da inovação radical para a inovação incremental? É você pegar uma inovação que já existe e melhorar. Então, por exemplo, Santos Dumont, a inovação radical dele é o avião. Ele também é conhecido por uma outra inovação muito forte. Qual é? Relógio de impulso. Relógio de impulso para Santos Dumont não é uma inovação radical. É uma inovação incremental. Ele tinha o relógio de impulso. Imagina ele pilotando um avião e tendo que parar para olhar o relógio de impulso. E ia dar ruim. Então, o que ele fez? Ele arrancou o cordãozinho de metal que tinha, amarrou duas tiras de couro no relógio dele e inventou o relógio de impulso. Isso é uma inovação incremental. Não é uma inovação radical. Então, para a tua empresa, você sempre tem que procurar inovações incrementais. O que você pode fazer para melhorar um pouquinho cada dia? O que você vai ver? O que você está estudando para fazer essas inovações? Olha só, cara. Tem pizzaria que agora é totalmente delivery. Estatisticamente falando, galera, um restaurante, uma doceria, uma loja de chá, uma cafeteria, 40% do faturamento dela é responsabilidade do salão. 40%, velho. Coisa pra caramba. Só que aí eu, com essa cabeça, falo, pô, então é isso, né? Tem que ter salão, porque senão eu vou faturar só 60%. Alguém vira e fala, não. Eu vou focar só em delivery e em takeaway, para pegar aqui e ir embora. Eu vou eliminar o meu salão e eu vou fazer uma coisa muito forte. Conheço pizzarias que chegam noites que vendem mil pizzas delivery e takeaway. Você acredita nem os caras. Ele vai totalmente contra o que a ciência até aí falou. E um livro muito bacana, mais pesado, é o Fator Cisne Negro de Nassim Tadema. Ele fala justamente isso. O nome, inclusive, é Cisne Negro por quê? Porque ninguém acreditava que existia Cisne Negro. Na verdade, todo mundo falava que não existia Cisne Negro. Até apareceu primeiro. Ah, o Cisne Negro ali. É, realmente existe. Acabou. Então, é assim que acontecem as inovações. Ninguém acredita que é possível até alguém fazer. Eu estava ouvindo o Mário Sérgio Cortella falando do chorão do Thiago Ibrau Júnior, né? O chorão tem um momento que ele fala assim, impossível é uma palavra grande que gente pequena usa. Você fala, cara, olha que coisa louca, né? Ou ele falava lá também, impossível é só questão de opinião. Não é pra você ficar martelando, impossível. Mas será que não existe alguma forma de você incrementar o teu processo? Então, lembra disso daí. Empresas home office. Cara, por quanto tempo a gente não tentou colocar uma cultura no Brasil de home office? E tinham dois impeditivos. O primeiro era a tecnologia, balela. Sabe qual é o maior impeditivo do brasileiro fazer home office? Indisciplinar. Tanto o empreendedor não acredita que o funcionário vai ser disciplinado a ponto de fazer o seu home office, como às vezes o próprio funcionário fala, ah, eu misturo as coisas. Home office é fantástico, cara. Ele reduz custo. Ele elimina a gente na rua. Ele te dá mais segurança. Só que existe disciplina. Vê a pandemia e falou, se virem o que aconteceu, foi todo mundo pra home office e funcionou. Cursos presenciais que agora são online ficaram bem melhores. Eu sou um cara adepto bastante ao digital. Ah, mas eu não me acostumo. Tu é velho. A tua cabeça é de velho. Tu tem que se acostumar com o curso digital. Eu, por exemplo, fazia um curso que era em Campinas. Imagina só sair 11 horas da noite de Campinas e ia chegar em Santos que horas? No digital, 11 horas eu tava em casa. Desligava o computador e pronto. Outra coisa, livros. Ah, eu adoro livro de papel. Beleza, só que se você for um leitor assíduo e você mora hoje num apartamento como é o de costume de 60 metros quadrados, a tua casa vai ficar abarrotada de coisa. E aí vem os livros eletrônicos pra te ajudar nisso. Isso tudo são questões de inovação pra gente chegar lá no ponto que a tua empresa é um fado. Fotografias. Antigamente você contratava um fotógrafo. Hoje você continua contratando um fotógrafo. Mas não mais pela fotografia. E sim pela expertise que ele tem. Não é pela câmera dele. Que o teu celular às vezes é melhor até que a câmera dele. Eu já peguei empresa de fotografia que quando chega numa festa de aniversário, a câmera do pai do aniversário, a gente era a melhor que a da empresa de fotografia. Sabe o que que acontece? Quem tem a manha, quem manja dos paradão, ele pra tirar a foto da criança de uma forma bacana. Então a parada tá aqui, ó. O lance do equipamento, o lance é conhecimento. Você começa a fazer um trabalho desse ali muito forte. Mas aí vem as objeções, né? Ah, minha empresa já deu o que tinha que dar. Agora não tem mais suco pra sair desse bagaço aí, não. Ou então, pior, né? O cara fica esperando. Ah, vai voltar a ser uma era antes. Vai voltar, vai voltar, vai voltar. É só uma fase. Já passei por isso. Vai voltar, vai voltar. Volta. Volta, né? Senão pode ficar esperando. Eu lembro, eu lembro na pandemia, eu tinha uma frase muito forte, cara. Eu cheguei pra uns empresários, no dia que a pandemia estourou, eu marquei reunião com todos os empresários que eu conheci. Falei, cara, reunião de emergência. E eu montei um plano de ação pesado. Eu lembro até hoje uma grande amiga minha que falou, Barreto, tu é muito pessimista, cara. Tu dá até um negócio na gente. E eu ouvi ela e concordei. Eu falei, realmente, eu tô chegando muito forte, né? Mas eu vou falar uma coisa pra você. Eu não tô preparado pra pandemia. Eu tô preparado pro apocalipse zumbi. Tá ligado? Deu Walking Dead? Deu Walking Dead. Chegou todo mundo e eu vou resolver essa parada. Todas as empresas as quais a gente trabalhou, todas, elas sobreviveram muito bem à pandemia. Todas, 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 graças a Deus. E eu fiquei muito, muito cabreiro. Obrigado, meu parceiro x-dogão. Mas eu não lembro o nome da pessoa, tá x-dogão. O mundo mudou. Agora é diferente. As pessoas não querem mais saber disso. Realmente. As pessoas não querem mais saber disso. Por exemplo, antigamente todo mundo adorava comer gordura. Comer coisa que não era natural. Então agora as empresas de limitação que ganhavam mais eram as empresas não saudáveis. E hoje? Hoje tá mudando pra empresas mais saudáveis. Que o cheiro do McDonald's tem salada. Por quê? Porque eles sabem que se eles ficarem só lá na gordura deles, eles vão morrer. Ô meu rock, meu parceiro, velho. Trabalhamos em Itapeva. Meu grande amigo, cara. Então você começa a fazer esse trabalho aí relacionado a quebrar suas objeções. O mundo mudou, mudou. O que eu vou fazer pra mudar junto? Se voltar, ótimo. Tô de braços abertos. Mas se não eu voltar sem público, eu vou atrás deles. Então o lance pra tua empresa não ser um fardo é você não ser um fardo pra tua empresa. Galera, na boa. Todo mundo fala pra essa motivacional. Pô, tem um irmão meu aí, o Dano Pinheiro, que é a voz da motivação, o cara é fera. Mas se você, empresário, não for automotivado, tu tá na roça. Tu tem que se virar, irmão. Porque antes da empresa se tornou um fardo, você já tem que começar a agir. E aí? Como é que você vai fazer isso de forma errada? Fica parado no tempo. Te pergunto. Estamos em dia 24 de maio. Qual foi a tua atualização que você fez em 2020? Quantos vídeos você leu? Você foi pra alguma feira do teu segmento? Você tá fazendo algum curso? Você tá estudando? Podcast? Se você não faz nada disso, meu amigo, você vai ter problema lá na frente. Porque o teu segmento vai mudar. O teu segmento vai mudar. E muda com uma... Ele não muda de uma forma tão bruxa e tão rápida. Ele muda devagarzinho. Só que esse devagarzinho, você não percebe. Tem uma parábola que eu gosto bastante, vocês sabem disso, que é a síndrome do sapo fervido. Você pega o sapinho, coloca ele na água geladinha, ele fica lá legal, que liga o fogo, começa a esquentar um pouquinho, até a hora que ele morre cozido. O que é que você tem que fazer? Se você tem indicadores, e você começa a perceber uma coisa diferente do comum, você vai lá e aumenta o fogo no talo, pro sapinho pular. Ele vai se machucar, ele vai ter uma queimadura, mas ele não vai morrer. Empresas com... Receita recorrentes, como escolas, escolas de idiomas, consultorias, às vezes ela passa por isso. Tô faturando 100, tô legal, tô faturando 100, porque legal, tô faturando 90 agora, aí as coisas mudaram, né, mercado, muita concorrência, todo mundo me copia. Menino, como eu sou copiado? Mas pode me copiar, porque eu sou melhor. 80, aí caiu pra 80, porque o seguinte, todo mundo mais que pode pagar meu valor, realmente é isso, 80. Caiu pra 70, 70 é porque aquele cara ali, ele tá fazendo errado. Ele tá fazendo isso pra prejudicar o segmento. 60, 50, daqui a pouco você quebrou, irmão. Então você precisa verificar teus indicadores pra empresa não virar um faro pra você. Então quando você fica parado no tempo, você tem um problema. O que você tem que fazer? Você tem que pegar a vanguarda. O que é vanguarda? É você ir na frente. Fala, cara, vambora. Vamos arrepiar. Vamos arrepiar. É isso que eu vou fazer. Apareceu um novo software? Vai lá e usa o software. Apareceu um novo software pra minha empresa? Eu vou usar. Apareceu um novo equipamento de segurança? Vai lá e usa o equipamento de segurança. Apareceu um novo, uma nova rede social? Entra na rede social pra conhecer a rede social. Opa, apareceu alguma ajuda do governo? E mesmo que você não acredite muito, vai lá estudar, saber como é o novo Prodump, que tá saindo agora, tá? Você precisa conhecer TikTok, Instagram, rede social, LinkedIn. Você precisa conhecer o software, você precisa conhecer tecnologia. Galera, você que é gestor, você precisa ter um computador. Pelo amor de Deus, você precisa ter um computador, tá? Você não consegue, hoje, gerir uma empresa da forma que ela precisa com o teu celular. Ah, Barreto, eu discordo. Eu discordo porque eu olho tudo. Meu amigo, uma coisa é você resolver um monte de coisa no celular. E eu fico 70% no celular. O celular tá aqui, eu tô procurando aqui. 70% no celular. Só que na hora de resolver, de analisar, de ver dados, eu preciso ver tudo, entender o panorama. E o que que eu já fiz, gente, comprar computador, irmão? Eu acho que eu já fiz aqui, só dessa turma aqui, já uns oito compraram computador por minha causa. Então, por favor, Lenovo, me patrocina. O que que acontece com isso? Um dia desses, eu virei pra um, pra um, pra uma empresa, pra um dono de uma empresa, e falei assim, cara, sabe o que falta pra você? Três coisas. Uma cadeira, uma mesa e um computador. Você não senta, irmão. Você não senta. Você tá fazendo tudo, menos gerenciar a tua empresa. Uma vez eu cheguei em outra empresa, e a dona, ela ficava embaixo da escadaria. Embaixo da escadaria, era mais ou menos assim que ela trabalhava, daqui a pouco isso aí apareceu o T-Lex. Você não consegue, galera. Olha a promessa da qualidade de vida indo embora aí. Então você precisa organizar o teu ambiente, precisa analisar tudo isso daí. Bom, outra coisa, outra forma de você tá errando feio é chegar atrasado. Chegar atrasado também é errar feio. É você começar algo que você deveria ter começado há dois, seis, dez meses antes. Outra forma de você começar a errar, viu? Tentativa e erro. Vamos fazer, vamos embora, vamos fazer que vai dar certo. Sem estudar. Galera, prática é maravilhoso, mas a teoria aliada à prática não tem pra ninguém. você quer fazer alguma coisa? Se eu gostar da ideia, estuda um pouquinho antes. Antes de tomar qualquer iniciativa, pensa nisso. E aí, qual a forma certa então? Um bom e velho plano de ação. Precisamos do quê? Primeiro de uma meta. Qual foi o nosso problema? Por que a empresa está se tornando um fardo? Porque ela antigamente dava 15% de lucratividade e agora ela tá dando 7% de lucratividade. Ela nem é um fardo ainda. mas eu tô com medo. Caiu 8%, caiu mais que a metade. Legal. Qual a meta? Voltar pros 15% e ir pra 10%, 12% Legal. Qual o plano de ação pra isso? Aí você monta um plano de ação também conhecido como 5W2H ou 4Q1POC. E aí você começa o trabalho de formininha. Galera, sabe uma coisa fantástica, motivacional? É resultado. Então você faz uma ação e a ação funciona. Você fala é por aqui que eu vou. Você faz outra ação e a ação é ruim. Você fala não vou mais aqui. Até essa ação que você faz que ela é ruim e você percebe você fala cara que legal que legal que legal que tá funcionando. Que legal que eu consigo analisar. Então você sai ali e você tá jogando o ar mas você tá de fora do tabuleiro. Você não é uma pedrinha ali batendo com a oceania. Você tá olhando de longe. Aí você fala cara agora tem cabimento. Então o plano de ação é muito legal. O que você precisa fazer agora pra entender? Entender que você precisa inovar quase todo o segundo dia. Não é inovar loucura, tá? Não é fazer bagunça. É inovar. É pensar todo dia em maneiras criativas de como fazer o teu negócio girar. Tem um manual chamado Manual de Oso. Se você jogar no Google se eu não me engano ele parou na terceira edição. Ele já é antigo. O Manual de Oso é o Manual da Inovação. Ele é muito legal. Se eu fosse vocês eu leria ele pra entender o que você precisa fazer referente à inovação. Você lê o manual. É um manual simples. É um manual gostoso. Qualquer dia eu dou uma aula só sobre inovação aqui. E você precisa chamar todos os seus colaboradores pra fazer uma cultura de inovação. O que é uma cultura de inovação? Chama todo mundo pro bate-papo. Faz um brainstorm formatado metodologicamente testado faz o pessoal trazer um monte de ideia nem que sejam ideias malucas e coloca algumas pra moer coloca algumas pra ver e a que tiver resultado premia o funcionário. Você começa a trabalhar uma cultura de inovação. Integração galera muita integração junto a todo o teu time pra conversar mais. Esse lance que você chega nesses escritórios mais high techs que tem um cafezinho que o cara tá batendo papo que o pessoal vai almoçar junto isso daí é silêncio. Quando as pessoas começam a almoçar tomar café se encontrar as coisas vão encaixando melhor. Vamos dizer isso também pelo Napoleão Hill ele chamou de mente mestra uma cabeça é uma cabeça duas cabeças se juntando ela é muito maior do que duas cabeças apenas três, quatro, cinco isso se torna uma mente superior uma mente mestra começa a fazer esses trabalhos por quê? Porque a tua empresa em algum momento ela tem que ser lucrativa ou ela tem que deixar de ser tua empresa. Você só vai ser plenamente feliz no teu ramo profissional quando você tiver total com todos os seus resultados um ambiente familiar adequado já que a gente tá falando empresa familiar lucratividade maximizar tua lucratividade e qualidade de vida tira tua qualidade de vida imagina que você é um empresário que não consegue tirar férias um empresário que não tem folga etc e tal a empresa é ou não é um fardo? é tira tua lucratividade você trabalha pra não ganhar nada ou às vezes até coloca a empresa é um fardo pra você ou não é? é imagina que tu é sócio do teu esposo e aí vocês não estão mais se falando a empresa tá sendo fardo ou não tá? tá imagina que você não tem nem ideia do que você vai pagar ou receber no dia de hoje a empresa tá sendo fardo ou não tá? agora é importante as vezes vocês viram eu comecei falando é um fardo e terminei falando tá um fardo a empresa ela pode estar um fardo nesse momento pra você se tiver você precisa resolver se ela estiver começando a ficar você precisa resolver se você não conseguir resolver é hora de montar um plano de ação pra como eliminar esse fardo da tua vida isso aí não tem nada a ver relacionado a resistência persistência ai eu sou persistente há seis anos que essa empresa não me dá dinheiro eu coloco o dinheiro já que em meio é um apartamento meu e mesmo assim eu persisto será que é persistência? pode ser tá pode ser que em seis anos tu vire o jogo etc e tal mas será que é persistência ou será que é teimosia? você já botou alguém pra conversar contigo sobre isso? e eu te falo por quê? porque todo santo dia eu tenho que me renovar isso chegou já até bater na cabeça do barretinho em terapia vou te explicar mais ou menos eu comecei uma faculdade de administração com ênfase em logística aos meus 17 anos de idade com 21 anos de idade eu era supervisor de exportação marítima da DHL eu era responsável por exportar os containers aham legal e aí com 21 anos eu decidi ir pro marketing fiz MB marketing ele foi o cara do marketing pô que legal não me dei muita aula de marketing na minha vida lá pros meus 30 anos eu fui pra gestão na qualidade os 9001 os 14001 virei auditor líder com 30 e lá vai cacetada eu fui pra administração e pra gestão finanças eu conheço há 4, 5 anos tá galera finanças eu fugia vendas meu Deus do céu vendas eu tinha medo de vendas e hoje eu me considero muito mais um financiista e um vendedor do que um logístico do que um profissional em marketing do que um auditor de qualidade agora eu tô indo pro online tô aqui com vocês agora eu tô batendo um papo pra ir pro online galera esse negócio dá um trabalho dá um leste eu tô aprendendo cada dia melhor eu falo eu pingarreio aqui mas todo dia eu tô tentando trazer uma coisa nova pra minha empresa e desculpa o narcisismo a gente tá falando isso mas eu realmente quero trazer como exemplo a minha consultoria já tem 4 anos e as coisas estão funcionando cada vez mais o senhor também tá vindo muita concorrência no mercado tá vindo muitos cursos maravilhosos aí de empreendedorismo será que se eu ficar 10 anos fazendo minhas consultorias da forma que eu faço elas vão funcionar daqui a 10, 15, 20 anos? olha lá o Cristian acabou de colocar aulas de shipping só pra vocês entenderem eu dei aula de shipping para o Cristian na faculdade a aula de shipping ele explicava como é que funcionava exportação e importação marítima eu lembro uma aula que eu dei pra ele explicando cada canto do BL que é o documento de navegação ele explicava cada canto cara não sei se tu me entregou um BL na mão agora não tenho nem ideia o que é é importante você defender a tua empresa de que forma sempre pensando em como você pode destruí-la deu pra entender que loucura? você olha e fala opa apareceu algo novo no mercado humm então eu ou barreto faço consultoria de empresas e aí agora apareceu um aplicativo onde a pessoa coloca lá dúvida e sai já o plano de ação pra ela será que isso vai me prejudicar? não vou muito como hoje quem hoje não usa o aplicativo Canva Canva não Canva quem hoje não usa o aplicativo Canva pra fazer ali um zaino outro que antigamente era uma coisa só voltada para publicitários no Corel Draw ou no Photoshop hoje qualquer pessoa arrisca numa plataforma muito simples e isso afetou sim o trabalho dos publicitários por quê? porque é uma concorrência indireta não tem nada a ver com o trabalho do publicitário que na minha opinião você sabe disso tem uma frase muito forte que o especialista tem sempre razão e não é o cliente o cliente não tem razão o especialista tem sempre razão se eu for fazer um logo eu não vou entrar no Canva pra fazer eu vou pagar o especialista porque eu sou fã de especialista agora que eles perderam muitos logos perderam muitos designs para o Canva que é um aplicativo ali você paga mensais contabilidade online não sei se tem um contador aqui pergunta pra um contador o que ele acha de contabilidade online ele fala Barreto é perigosíssimo tem fiscalização tem tudo tem etc e tal tá mas muita gente pegou pra contabilidade online porque é muito mais barato Marcelo Fabiano fotografia cara esse cara aí é fera e vou vamos lá Marcelo não sei a quantos anos tu tá no não sei a quantos anos você tá no mercado de fotografia só que há 20 anos atrás se a pessoa quisesse uma foto uma foto ela contrapartava um fotógrafo hoje se ela quiser uma foto uma foto ela tem o celular dela então você não vende mais foto até porque eu conheço o teu trabalho você vende experiência deu pra entender a diferença? se a sua empresa tá sendo fardo a culpa é tua ou você resolve pra ela voltar a te dar lucro pra ela voltar a te dar qualidade de vida resolve pra você voltar a ter o controle total da sua empresa ter o ambiente familiar adequado ou você resolve enfechar essa empresa e abrir uma outra pessoal lembrando tá eu vou pedir ajuda de todos vocês a gente finaliza hoje a gente volta na quinta-feira às sete e meia então assim até junho até junho eu acho que julho eu vou dar duas aulas por semana só não consigo precisar os horários provavelmente vai ser terça e quinta às 19h30 em agosto a gente vai mudar isso e vai ser terça, quarta e quinta provavelmente aí eu vou conseguir marcar os dias certinhos e aí vai ficar muito mais fácil porque o pessoal não entende se não era passada foi quarta hoje é terça eu ainda tô organizando meus horários mas até junho até final de junho a gente vai ter aí duas aulas por semana provavelmente julho eu vou tirar algumas férias não sei como é que vai funcionar em agosto a gente vai ter três dias vai ser bem legal a gente tá montando uma coisa bem legal agora dia 2 de junho agora quinta-feira que vem eu vou fazer meu primeiro webinário chamado empresa familiar com gestão profissional pessoal eu tô montando um baú muito legal uma muito legal onde eu vou te ensinar a ter o controle total da sua empresa a maximizar sua lucratividade a melhorar a tua qualidade de vida da tua empresa com ambiente familiar então eu ia pedir alguns favores pra vocês se vocês puderem participar já que vocês estão aqui comigo participem porque vai ser super importante e segundo se vocês puderem indicar pras pessoas que precisam eu prometo pra vocês que eu vou entregar coisas que assim que a pessoa desligar a câmera ela pode tomar ação e melhorar o resultado dela naquele momento tanto que o nome do meu metodologia metodologia é gestão pragmática se eu não for pragmático eu tô na roça né obrigado Carol cara se eu não for pragmático eu tô na roça então eu prometo pra vocês que pelo menos uma coisa assim que vocês ligarem o nosso o nosso webinário na no dia 2 de junho vocês já vão tomar alguma ação que vai trazer algum resultado pra vocês olha Adri tem 4 irmãos na sua empresa eu sei como é que funciona eu sei que é pesado eu sei que é complexo pessoal mais uma vez eu fico muito feliz a nossa aula é quinta-feira às 19h30 se vocês puderem participar vai ser um prazer se não puderem também fiquem tranquilos mais pra frente a gente conversa um grande beijo a todos vocês tudo de bom e até a quinta-feira valeu tchau 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 tchau